Eu tenho acompanhado as pessoas que estão tirando fotos das muretas, eu compartilho, curto, então eu acho que está sendo bárbaro para o turista e até para os habitantes aqui de Santos mesmo. É uma integração, porque você deixa de ficar no estúdio, no seu estúdio isolado e você vai ter esse carinho, você vê às vezes uma criança ou um cachorro postando, então isso é muito legal, essa interação.